No livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17, está escrito Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, ele me tirou do mar profundo Nós iremos agora aqui nos preparar para a oração especial da manhã E a nossa oração de hoje será para que Deus estenda a mão dele para você e lhe abençoe nesse dia Mas antes, eu quero desejar o meu bom dia para você que está aqui comigo todas as manhãs orando Que Deus abençoe grandemente a sua vida Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo É um prazer receber você aqui no nosso canal E eu convido você agora, antes da oração, já se inscrever aqui no canal A se juntar às milhares de pessoas que todos os dias estão sendo abençoadas Com as orações aqui do nosso canal Para você se inscrever, é só clicar no botão abaixo do vídeo Inscrever-se, ou estando aparecendo aqui do lado direito, assinar canal Acione também o sininho para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui Vamos falar com Deus? Vamos então agora buscar a presença de Deus Fica comigo aqui até o final dessa oração Fica comigo aqui Senhor nosso Deus Deus e nosso Pai É no nome de Jesus que nós entramos Na tua santa e poderosa presença O Senhor é um Deus maravilhoso O Senhor é um Deus bom O Senhor é um Deus misericordioso E nessa manhã Nós estamos aqui, meu Pai, unindo a nossa fé Para buscar o Senhor Para buscar, meu Deus, a tua bênção Para mais esse dia Que temos pela frente Alguns já estão saindo para o seu trabalho Outros não trabalham hoje Estão de folga Outros, meu Deus, queriam até trabalhar Mas estão impossibilitados Ou estão desempregados E outros, meu Deus, já trabalharam a vida toda E agora, Senhor E agora, Senhor, estão aposentados Mas todos nós Unimos a nossa fé, meu Pai Para pedir ao Senhor Que venha abençoar esse dia Para pedir ao Senhor Que venha estar com essa pessoa Que vai sair Ou que vai ficar em casa Meu Deus, venha abençoar com a tua proteção Venha abençoar com a tua fortaleza Com a tua maravilha Que o Senhor promete na palavra Meu Deus, eu oro por essa pessoa Que está doente Que não dormiu bem essa noite E precisa da cura do Senhor Essa pessoa que tem feito tratamentos Tem tomado remédios Mas mesmo assim Continua doente Eu peço a cura dessa pessoa Eu peço que nesse momento, meu Pai O Senhor venha passar com o teu poder Agora, nessa pessoa E em nome de Jesus Venha penetrar com o teu poder Nos ossos Nos nervos Na carne dessa pessoa No sistema nervoso Na mente Nos pensamentos E venha em nome de Jesus Arrancar toda a enfermidade A tua palavra diz que Verdadeiramente O Senhor levou sobre si As nossas doenças O Senhor levou sobre si As nossas dores As nossas enfermidades Tudo o Senhor O Senhor carregou na cruz O Senhor sofreu Para que nós Não viéssemos Sofrer, meu Pai Então Estende a tua mão Que é poderosa E faça o milagre, meu Deus O milagre Acontecer na vida dessa pessoa Curando ela Dessa doença Da mesma maneira Eu oro nessa manhã Para que essa pessoa Hoje Se liberte do vício Essa pessoa Que fuma Essa pessoa Que tem o vício Da bebida Ou talvez até Das drogas Mas que Hoje Seja O dia Que ela parou com tudo Assim também Como aquele filho Marido Familiar Pai Mãe Irmão Que tem vício Que hoje Ele se liberta Em nome de Jesus Eu peço, meu Deus Pela casa Dessa pessoa Por essa casa Que era Para ser um lugar De paz Mas infelizmente Está sendo um lugar De guerra Um lugar De contendas Um lugar De brigas Um lugar Onde essa pessoa Não se sente bem Era para ela Se sentir bem Na própria casa Mas tem gente, meu Pai Que se sente bem Para fora Se sente melhor Quando está na casa Dos outros Do que na própria casa E isso é Inaceitável Então passa Com o teu poder Na casa Dessa pessoa E remova Nessa manhã Remova Agora Toda a perturbação Dessa casa Tudo que coloca O marido Contra a esposa A esposa Contra o marido E os filhos Contra os pais Eu oro Meu Deus E peço Venha abrir As portas Também Para esse Que está Desempregado Venha colocar Colocar as mãos Na vida Desse empresário Desse comerciante Desse lojista Dessa pessoa Que é um autônomo Meu Pai Que trabalha Por conta própria Coloca as tuas mãos E esteja com essa pessoa Abençoando aquilo Que ela faz Em nome de Jesus Meu Pai Eu apresento Aqui ao Senhor Todos os pedidos De oração Que são deixados Aqui nos comentários Do nosso canal Que cada pessoa Meu Deus Que deixa o seu pedido Ela venha ser visitada Nessa manhã Que Meu Deus Cada pessoa Que deixou o pedido Ontem Nas orações De ontem Seja visitada E todas Que estarão deixando Agora Deixando durante o dia Sejam abençoadas Em nome de Jesus Meu Deus Protege o teu povo Senhor Livra do mal E abençoa Com o teu poder Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome Do Espírito Santo Amém E graças a Deus Respira fundo E diga graças a Deus Repita assim comigo Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Eu entrego Esse dia Nas tuas mãos E eu estou certo De que o Senhor Fará Maravilhas Na minha vida Em nome de Jesus Respira fundo agora Diga graças a Deus Essa oração Da manhã É importante É muito importante A gente se sente bem Orando aqui Aproveita agora E deixa o seu pedido De oração Qual é a benção Que você quer Para esse dia Qual é o milagre Que você precisa Qual é a resposta Escreve aqui Nos comentários Do canal Para que eu possa Estar orando Em particular Na igreja Por você Você que acompanha O canal E gosta Não se esqueça De deixar aqui O seu agradecimento Você fala Mas qual agradecimento Pastor O seu like Se você sempre Dá o seu like Você ajuda o canal Tá bom Eu vou deixar aqui Para você agora Aparecendo aqui Listas de orações São playlists Que nós temos Aqui no canal Esses quadrados Que vão aparecer aqui São orações Abençoadas Nós temos Que nos encher Das coisas de Deus Então estão aí Esses quadrados Acesse Salve Coloque nos seus favoritos Para você ouvir As orações Os estudos E as mensagens Que Deus abençoe você Tenha Um excelente dia Que Deus abençoe você Legenda Adriana Zanotto